Bom, pessoal, por algum motivo, na virada do turno, os elfos acharam que seria uma ótima ideia partir aqui pra cima, enquanto a gente tá repondo tropas, tá? Inclusive, busca emitida, vença oito batalhas pra... é só isso? Vencer oito batalhas e ganhar o Cetro? Bom, que eles, que eles, né? Seguinte, então, liberaram aqui algumas mecânicas e vamos lá, vamos explicar qual que é a parada aqui. Então, seguinte, torre de zar, o que que acontece aqui? Que tem vários andares, certo? E, pelo que eu entendi, todos os anões do caos vão competir pelos assentos aqui nessa torre. Cada um deles vai dar um bônus e, quando completa todos, eu acho que todos os anões do caos acabam ganhando esses bônus listados aqui em cima. Pra partir pros níveis mais altos, você tem que completar alguns lá embaixo, né? Então, ainda não dá pra gente pegar esses assentos aqui que estão travados, né? E pra subir pro próximo, enfim, você tem que ir desbloqueando cada vez mais assentos até você chegar nesses aqui mais altos. Beleza? Bom, dos negócios que tinha visto aqui, tem alguns que parecem que são mais interessantes do que outros, né? Por exemplo, mais venda magia pra todos os exércitos, significa que eu não vou precisar ficar me preocupando em encher o venda magia de vez em quando em algum exército ou outro, né? Sempre, eventualmente, vai ficar todo mundo full. Esse aqui também é interessante, né? Reposição de baixa, sempre interessante pra todo mundo, ainda mais quando é passivo e genérico pra todos. É, movimento de campanha também gosto bastante, né? Bom pra todo mundo. Esse aqui, 25 de armamento, eu acho que ele não vai ser tão interessante mais pra frente quando você tiver uma produção grande. Tem alguns aí, ó, matéria-prima mais 100. Quando você estiver produzindo, sei lá, 3 mil, mas sem fazer diferença. Não sei, né? Ó, 25% a mais de renda gerada em todos os povoados. Esse aqui parece ser mais interessante do que os outros, né? Então, tem aí alguns que parecem melhores. Eu vou pegar, então... Eu acho que eu vou pegar o da reposição de baixas. Ou esse aqui da reserva dos ventos da magia. Eu acho que eu vou pegar esse aqui da reserva dos ventos, só pra não ter que ficar me preocupando. Dor de cabeça aí, certo? Qualquer coisa, a gente vê aí o que faz com as baixas aí durante o combate, né? Tá, nosso exército estava aqui. Os elfos mandaram uma desgraça pra cá. A gente ainda está nesse território onde existe a conexão, né, com a minha capital. Então, dá pra gente dar um pão neles aí com as artilharias. A vitória é incontestável. Sendo assim, é só aceitar. Certo? E eu posso pegar mais gente pra trabalhar. Ou mais dinheiro? Vou pegar dinheiro dessa vez, que não tinha muita gente que ia ganhar. E eu vou chegar bem... Eu posso chegar ali também e atrair todo mundo pra fora, certo? Aproveitar esse cara aqui fora. Mas, em compensação, tipo, não tem mais o cerco na cidade. Então, tanto faz se eles estão dentro ou fora. Agora, eu vou aproveitar, então, e ficar aqui no canto, certo? Ah, poderia... Rapaz, agora que eu vi. Você não tem canalização aí de venda magia? Maluco, nem canaliza, velho. Ainda bem que eu peguei aquele negócio mesmo. Tá preula. Tá, deixa eles aí. Cara, agora que eu estou vendo... Dá pra ir na capital em um turno só. Então, não necessariamente eu preciso estar aqui. Posso ficar lá dentro, certo? Repondo aí algumas perdas. Mais rápido. E depois a gente vai pra lá. Inclusive, vocês... Bom, deixa eles fazerem dobradinha a reposição. Depois a gente juntou o que sobrar. É o seguinte, vamos lá, então. A gente vai pegar mais mão de obra transformada em matéria-prima. Certo? A gente tem bastante. Inclusive, não é uma porcentagem que a gente perde. Então, se eu tenho... Vou sacrificar uma galera aqui. Vamos subir... Tentar subir o controle, mas realmente está bem ruim. Menos 8. A população mão de obra, menos 8 de novo. Renda coletada, menos 4. É complicado. Tá. E vamos fazer o seguinte. Podia botar isso aqui, mas é tipo mais 2. E vai gerar bem pouco na L. A sentinela. A sentinela está ali no norte. Podia também ter uma defesa, né? Pra não ter que vir, mas... Fornece guarnição, fornece guarnição, fornece guarnição. Quartel general. Nenhum deles está falando que coloca muralha, né? Pode ser que coloque. Mas eu não sei... Bom, também faz diferença. Isso que é foda, né, cara? Você vai colocar aqui mais unidade. Tipo, ah, beleza. Vai botar mais 4 unidades de lixo ali. Botar mais 1 unidade de lixo aí no meio. E aí mais... De novo, 1 unidade de lixo. Se vier um full stack, você vai perder de qualquer jeito. Então, qual é a função disso? Melhor perder e encarar a derrota mesmo. Do que ficar gastando dinheiro com construção inútil, né? Então, sei lá. Vamos lá, então. Renda, mais 150. Efeito bloqueado de tecnologia. Turnos estendidos. Mais 150 de novo. Gastar dinheiro até que dá. Bastante, bastante mesmo. Negócio de recrutamento, a gente não precisa mais, né? E aquele... Bom, a gente vai pegar esses dois aqui mais pra frente. Só que eu ainda não estou mais pra frente. Então, vamos fazer esse aqui mesmo. Dinheirinhos. E depois a gente vê. Certo? Você, por enquanto, também está com 10 ali. Vai pegando a invasão. Vamos partir para os próximos níveis, né? Eu quero liberar magia o mais rápido possível. E as magias de nível mais alto são melhorzinhas. Vamos aguardar. E vamos ver o que a gente pode fazer ali na capital dos caras, né? E está morrendo, gente. 2, 2, 6. Quantos que tinha no começo mesmo? Vocês lembram? Lembra que tinha um pouquinho mais, né? Estão destruídos. Beleza. Aí, provavelmente, eles recuperaram uma galerinha ali. Mas, vamos lá então. A gente vai fazer um ataque. É, não tinha... O carinha foi tirado aqui, né? Beleza. Vitória pírica. Com derrota de um anão. Quero aceitar essa derrota. Derrota não é essa, vitória. Não. Vamos fazer o combate mesmo. Ah, tem um bagulhinho ali. As muralhas. O que é bom? Porque as muralhas no Warhammer são de utilidade duvidosa. Mas, deixa eu ver. Tem para cá. Tem para cá. Tem duas torrinhas aqui. Nesse campo não tem nenhuma. E tem três torrinhas, né? Cobrindo uma área maior. Então, é. Realmente, aqui está bem, bem mais fácil. Tá vocês aí. Vocês aqui. Vocês aqui. Deixa eu botar vocês em grupos separados. Porque flash, normalmente, atira melhor em cima de muro. E esses aqui também, né? Lá. Primeira coisa que eu quero são anones lá em cima. Vocês quebrando aqui. Você aqui. E ali também. Vambora. Lembrando que eles têm flechas. Certo? Mas, as flechas também são meio inúteis. Porque. Não são perfurantes, né? Contra a armadura. E... É. Não são perfurantes contra a armadura. Talvez consigam destruir esse mini exército aqui. Uma coisa. Isso aqui é bom contra a muralha ou não? Tem um jeito de descobrir. Ah. Funciona. Não é a melhor coisa do mundo, não. Mas, funciona. Tá. Você não vai se sacrificar à toa. Fica mais ou menos ali. De lado, ele não tem escudo, né? Aí, fica bem vulnerável. Vocês abriram ali? Como é que funciona isso? Vamos ver se vocês conseguem vir aqui pelo canto. Aham. O maluco ficou aqui dentro sozinho. É tão problemático quanto parece. Será que você consegue soltar aí? Consegue. Vortexa tudo. E aqui em cima, né? Tem anones chegando. Lembrando que eles são muito fortinhos, né? Diferente dos anões normais. Esses aqui já são bem competentes no combate, mesmo em tir baixo. Então, acho que esses carinhas aqui vão sofrer bastante. Vocês deveriam ter atirado. Não atiraram. Então, agora perdeu a oportunidade. Fica aqui no canto. Diagonal talvez consiga acertar bem ali em cima. Você continua vindo aí. Não perdeu esse dano todo agora? E não, né? Vai ter uma torre doida ali. Mas estão fugindo lá pra cima. Vai, então, tentar esloar. Enquanto caem aí os bagulhacos na cabeça deles. Inclusive, flecha de fogo também tá voando de lá, hein? Boa. Ficou ali. Ficou ali. O que eu queria fazer é entrar com esses caras. Certo. Vocês também acho que podem entrar. Vamos lá. É, vocês estão meio que mal das pernas. Talvez não devesse ficar fazendo zoeira. Faz o seguinte. Você fica no grupo, sei lá, 7. Fica ali sozinho. Ó, filho. Eu não sei o que você tá fazendo, mas tá errado. Tô andando em círculos aqui, né? Vem aqui e depois você vem aqui. Certo. Vamos pegar, então, gobos. Mais gobos. Vamos lá pra cima. Aquela torre ali tem chance de acertar? Mais ou menos, né? A todo mundo já? A todo mundo já? Mais chance de acertar ali em cima, será? Mano, o cara tá lá fora atirando. O que é isso aí? O que é isso aí? Tá. Não sei se você consegue acabar com os caras ali. Ah, qual a chance dele conseguir pegar ali? Mais ou menos, né? Tá indo. Essas torrinhas estão me comendo a vida, hein, pessoal? Aí, pegou. Olha, ele não atira mesmo. Já faltou de ângulo? Claricamente, ele pode atirar bem pra cima, né? E pegar ali, mas... Sei lá. Até agora, tá indo. Seguiu aí. Seguiu aí. Boa. Eu fui obrigado a dar a volta Porque construíram o bagulho lá em cima Da hora a vida E aqui em cima Sério? Vê se você consegue atirar daqui É que a laje a gente não vai alcançar não Limpou, beleza Vai subindo Tentar chegar ali Será que não sobe, né? Tá tudo fechado Ah, filho Por favor, diz se vocês já terminaram aqui Mano do céu Ei do céu Tá Passa por aqui Sai lá pra fora e dá tiro neles, vai Porque não tá dando... Claramente não tá funcionando esse esquema aqui Véi do céu O que você tá fazendo? Vêi Tá Limpou ali Sai vocês da frente Deixa os shotgunners atirarem Postinha mesmo Vez de vez, filho Pronto Agora não volta mais Bora Ah tá Ele foi da volta e não conseguiu Boa Nossa Faltou capturar Portãozinho aqui, mas... Beleza Limpaste Tá Temos mais dois ali em cima Pra tentar acabar com eles Temos esse canhãozinho explosivo Só que aí provavelmente não vai ter ângulo pra usar Você fica aqui no aguardo Você fica aqui no tiro Vem, fica aí no tiro E você também fica no aguardo Vamos ver se é possível vir Fica aí Boa Deixa eu vir Todo mundo tá em posição? Vai lá Perfeito Tira aí Perfeito Vai Capturou 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 Pegou ali também Boa Estão querendo fazer zoeira ali Mas tudo bem Eu acho que é isso Pronto É Se não tivesse muro Claramente seria muito mais fácil, né? Tá bem que a Creative Assembly Acreditou quando o pessoal falar que muro deixava Murinho e torre e tal Deixava muito fácil Por isso que as pessoas não queriam Mas beleza Finge que a gente acredita E sim, se vocês têm dúvida do que aconteceu Pergunta aí nos comentários A galera já tá respondendo aí Desde o episódio 1 Vamos lá Seguinte Então a gente pode pegar isso aqui, pessoal E pelo que eu entendo Existem agora Três opções A gente pode fazer Aquele campamento de trabalhador normal A gente pode transformar numa fábrica normal Ou a gente pode transformar também Numa torre E a torre é aquela que tem As construções boas e tudo mais Qual é a diferença? Numa facção normal Você captura duas terras Cada uma tem seu crescimento Elas crescem em paralelo E você pode upar as duas normalmente Esses aqui Eles vão usar então A sua matéria-prima E assim Se você tiver Dez torres usando matéria-prima Sem produzir nada Você continua com o crescimento Normal que você tinha De um E você vai ter que upar De um em um E vai demorar três vezes mais Dez vezes mais Sei lá Então Não sei se vale a pena A gente fazer uma torre agora Na verdade Eu não sei se vale a pena Fazer nada agora Às vezes é interessante A gente fazer isso aqui Devastar A gente vai ganhar uma graninha Vai ganhar matéria-prima E isso aqui vai ser o suficiente, pessoal Pra Upar a minha torre principal Certo? E aí depois Se começar a sobrar dinheiro e tal A gente pode começar a pensar Em upar outras e tal Então vamos fazer isso aqui Pra liberar construções De nível mais alto A gente gastou muita Matéria-prima Mas tudo bem E eu não vi Perdi alguém Acho que não perdi ninguém Certo Vamos então começar a fazer Uns gobos aqui Eu acho que não vou ter muita escolha Precisar de uns frontlines aqui Inclusive Isso aqui está muito ruim, cara Se eu fizer a marcha Eu acho que não Porque ele fez um ataque, né? Ele não vai ganhar Movimento extra Mas é o seguinte Chama de Asgore Isso aqui vai ser interessante É tipo uma erupção vulcânica E aí cai de novo Os negocinhos no chão E vai explodindo Parece ser daorinha Pode ter um nuke de verdade E não aquelas bolinhas ali E você Vai completando o set Aqui do Sniper Apesar que em uma siege dessas O Sniper é bem inútil Porque o alcance É fechado por muros Corredores Zig-zags e tudo mais Mas beleza Agora que eu vi Ele está em cima De uma chifurinfo Ali É o Sopro de Cinzas Aparentemente caiu A armadura dele Certo O Sopro Flamejante Ele ganhou Então Tipo um Sopro de Dragão Ele está em cima De um Touro de Asas Ok Perfurante O dano está bem alto Atacou para corpo de fogo E tal É basicamente Montaria praticamente Dracônica Mas Versão anão Beleza Eu não vou investir Nesse local O que eu vou fazer Talvez eu deva fazer isso aqui 10% a menos de manutenção Para os lixinhos A gente está sendo Obrigado a usar lixinhos Por enquanto Outra coisa pessoal Sistema aqui De comboio Pelo que eu entendi É quase o mesmo De katei Que a gente tem De fazer caravanas E tal Para fazer uns dinheiros Só que É um negócio Realmente mais comercial Vamos pegar um carinha Conectado Exército Comboio Começa com mais unidades Interessante Ou controlador de ogro Exército Comboio Tem unidade de ogro adicional Ponte De laudade Obtido por Aliança com reinos Ogreiros Maior E relação diplomática Com reinos Ogreiros Interessante Esse carinha aqui Vou pegar esse negócio Contratar o mestre Então é basicamente Um caravaneiro Que a gente comprou E aí o que a gente vai fazer Existem diversos locais Que a gente pode ir E pelo que entendi Troca de recursos em um Isso aqui vai mudar De tempos em tempos Os valores Onde que vale mais a pena E tudo mais Então por exemplo Eu estou precisando De matéria-prima Escravos a gente já tem Em vários lugares A gente vai precisar Então de matéria-prima Onde que eu posso fazer Ah inclusive Vocês podem vender Por exemplo armas Por vários Por grandes valores Inclusive Acho que dá para a gente Levar mais armas E vender ainda mais Por mais dinheiro Então se a gente tiver Uma grande fábrica De armas aí Sim a gente vai poder Fazer uma grana Assim gigante Vendendo armas aí E é bem interessante Vamos fazer o seguinte Eu vou Eu preciso de Matéria-prima Aqui 400 por 140 400 por 240 Aqui está legal O problema é que É uma distância Bem longa Por 200 150 200 Essa aqui Não vale muito Mas tipo Está aqui do lado Então dá para fazer Uma grana legalzinha Lá em cima Acho que não tem nada Certo Tá Então a gente vai Fazer isso aqui A gente vai tentar Ir lá Inclusive aparentemente Mudou um pouco 500 por 300 Não peraí Não de obra não Era matéria-prima Aqui ó Não Tá 176 É o melhor Que a gente pode fazer 500 por 195 Aqui está até melhor É Então o valor ok Então a gente vai levar Mais dinheiros Está vendo Aumentando aí a proporção Então 500 por Cadê Vou levar tipo 100 Para pegar um pouquinho Ou 595 Ou 1.000 Para 390 Vamos fazer isso aqui São 6 turnos Para ir até o penhasco negro Vamos enviar esse maluco E vamos ver se a gente consegue Fazer um dinheirinho aí Basicamente O que ele vai fazer Acho que ele vai pegar Essa rota aqui Vem para cá E aí depois ele desce E por aí vai Certo Basicamente um caravaneiro mesmo Que vai fazendo Essas scenarios A gente está ganhando isso aqui Construções para voar E tal Beleza Continue fazendo Mais armas também Beleza E se puder aqui A gente vai então Fazer um, dois Precisando uns Frontlines talvez E é isso Aqui atrás Vamos continuar fazendo Upgrades É isso Lá vai É Bem Mais forte que a gente A gente vai ter que Ser obrigado A voltar para defender E ignorar essa região toda Não tem jeito Gostaria de ter limpado Os caras aqui de baixo Mas eu vou deixar eles Pegarem de volta Reconstruir Depois a gente vê Se a gente luta aqui Na região com Não é campo aberto Com morteiro Acho que não é tão ruim Encontro com o boio Mestre das feras Pai do comboio Tá Vários rugidos Tá A gente pode aceitar A fera Adicionar um Caribdes Gaste carga E ganha uma unidade Menos Semzinho Vamos aceitar A fera aí Da hora E aí O cara O boio Deve estar Aonde Vamos olhar Nada nele Aqui Zarnagund Daqui que ele vai Está lá Pé do pináculo De prata Ali Lá em cima Certo Aí o comboio Está vindo Se a gente tivesse Por exemplo Os tio Contra esses caras O que pode ser O que pode ser Que aconteça Agora Eles declaram Guia Tal Eles podem Vim aqui Atacar o nosso Comboio E dar um Pau neles E roubar Tudo O que não Seria legal O que é um Caribdes É algum Bicho de Dark Elf Não estou Reconhecendo Isso aqui Parece uma Hydra Bom Enfim Vamos ver O que esse negócio Faz E a gente Vai ser Obrigado A voltar Para lutar Contra O Tret Infelizmente Tá É possível A gente pegar Paz com esses Aqui Somos mais fortes Tratar de paz Nem chance Certo Deixa eu ver Acordo rápido Tem alguma coisa Aqui Tripas Não sei o que Comércio Também Tem chance Nos dois Tá Tá Os Clãs Rictus Aqui Vão Ser bem Baleia Para a gente Lutar Mas tudo bem A gente tem Um semi Dragão Ali Agora Para fazer A zoeira Seguinte A gente vai Então Passar Por baixo Da terra Vai Passar Para cá Certo E eu Acho Que eu Vou Fazer O seguinte Contratar Um carinha Deixa eu Dar uma Olhada Aqui Eu Poderia Fazer Aumento Aqui Nos Bacamarts A gente Poderia Recrutar Mais E Ou Nos Guerreiros Bacamarts Nível 1 Mais Polvora Aqui Que a gente Bom Não dá Para saber Até a gente Liberar Né Tá Vamos ver Esse negócio Aí Liberou Um bagulho Aqui Beleza Para o lado Então Abilidade Mais Pólvora Dano De Explosivo Tá Duração Infinita Se a munição Estiver Acima De 80% Basicamente Muito Mais Dano Uau Isso aqui Vai me Custar Uma Manutenção De 24 Armas O que É Meio Zoado Mas Em compensação Acho que O efeito É bem Forte Vamos lá Colocar Esse negócio Eu vou Colocar Ainda Mais Um Bacamarte Certo Vamos Começar A estourar Aqui Nas Tropinhas Range E como Esse cara Aqui Ele Fez O movimento Embaixo Da terra Ele não Vai Poder Recrutar Ninguém Agora Então Vamos Fazer O Seguinte Recrutar Um Senhor Novo 1500 É Quer dizer Que eu Não vou Poder Recrutar Ninguém Imediatamente Não Faz Diferença Segura As pontas Aí Só se eu Cancelasse A estrutura Tier 3 Ali Mas Aí Gringor Beleza Amizade Não Aparentemente Não Tem alguma Zoeira Passando Aqui São Peles Verdes Querendo Se matar Bom Que não Tem Nada Espera Não Isso Aqui É Morto Vivo Contra Pele Verde Próximo Turno A gente Vai Estar Mais Para lá O Comboi Achou O que Aceitar Ajuda Ajuda Dos Ogros Adicionar Andrivor Usar Mas Grandes Pô Mas Ah tá O tesouro Não é O carregamento Por milão Isso aqui é mais um Vamos lá Vai Vamos crescer O exército E aí Da próxima caravana E tudo mais Ele vai ficar Muito mais fácil Quanto mais tranqueira A gente juntar Melhor Tecnologia pesquisada Manutenção Menos 10% Para os lixinhos A gente tem muito lixinho Então Uma boa Poupagem De coisa Certo Vamos fazer o seguinte A gente vai vir aqui Não precisou recrutar mais ninguém O que a gente pode fazer Então aproveitar Deixa eu ver se eu consigo fazer mais um Talvez Pior que dá Manda ver E agora Daria fazer um Dois E esse aqui Infelizmente Não dá Tá Um Dois Curar Oito Cinco Cinco Chance De conseguir Alguma coisa Talvez Quero cancelar Minha construção Zinha Tá Terminou esse negócio Deixa eu ver Lobos famintos Faz o que Velocidade Lobos famintos Lobos famintos Lobos famintos Lobos famintos Vamos ficar mais fortes Tá Controle mais um Nas províncias Pode ser útil Por aí E tem alguma coisa Brilhando aqui Manufatura O que que é É nada Novas opções Exponíveis de forja O que Ah Ataques à magia Mais pólvora Recarga extra Peraí Então eu posso escolher Ah tá Turnos necessários Para alterar As melhorias de forjaria Dessa categoria Dois Tá Então eu não posso Mexer agora Beleza Entendi Tá vindo Vezes dois É meia dúvida Eu fico na defensiva Espero eles virem Ou eu vou pra cima Pra impedir Que eles se espalhem Pelo meu território E comece a tocar o terror Demitida Derrote batalha Resto da batalha Mais liderança Isso aqui é muito bom Pra unidade de lixo Mais cinco de liderança Faz uma enorme diferença Pra um bando de covarde Inclusive aqui Subiu bastante O recrutamento Bastante mesmo Certo Tem Regimento de renome Tem Dá pra recrutar Então imediatamente Aqui pra participar Certo Mais um ali E aí pra gente ver Esse negócio aí De um macamarte extra A gente tem Esses gobos aqui Que são ainda ruins Comparado com esse negócio aqui Não tem nem comparação Metade da liderança Obviamente mais rápido O ataque até que é decente Mas a defesa também é metade A armadura É tipo Muito menor O nível do escudo também Muito menor Enfim Muito mais fraco Mas é melhor do que Esses caras aqui Tá Tá Vamos lá então Se fosse pra atacar Então poderia atacar O grupo menor Ou vim direto nesse Esses caras aqui Eles tem lançar chamas Dimensionais e tal Seria interessante Se a gente conseguisse Fazer eles spawnarem E jogar o morteiro Na cabeça Eu não sei se vai ser possível Talvez se eu sacrificasse Esses caras aqui Tá vendo Inclusive Os comedores aqui De armamento Então vão dar mais dano Vamos ver Seguinte Galera Próximo vídeo então A gente vai começar Dentro dessa batalha aqui Vamos ver se a gente consegue Tocar o terror ali ou não Ou não Olha tem outro grandão ali Hum Estão três exércitos Certo Talvez eu posso fazer o seguinte Limpa esse cara Incontestável Menos um já Aí você pega um pouco de posição Para poder lutar aí Contra o próximo Aí aqui Aqui faz eu desejar Que eu tivesse O ataque relâmpago Mas no caso a gente não tem É um bando de infantaria Isso aqui seria um ótimo alvo Para aquelas pedregulhas lá caindo Esses aqui são bem difíceis Bom A gente vai tentar Fazer isso aqui Mas É uma batalha Que não vai ser simples Galera Próximo vídeo então A gente começa nisso aqui Espero que tenha gostado Comentários aí embaixo Até a próxima Luz Au Tchau 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 Tchau